Vamos ver a palavra do irmão Celso? Glória a Deus! Glória a Deus! Vou cumprimentar todos os papás do Senhor Pra mim é um motivo de muita alegria estar aqui, primeira vez Marquinhos de muitas, Marquinhos sempre teve chamado, mas a gente um dia que você passa um fone de beija, parece que é uma coisa que eu falo, se você não vai, você tem que falar, deixa pra lá e tem esse agora é a primeira vez que eu convido o Marquinhos, a espírita que está sendo aqui, porque eu disse que eu promesso pra você te ajudar e vou te ajudar porque ninguém é obrigado a fazer mas depois que eu passei, minha irmã tem que, o Marquinhos pra mim foi um parceiro muito bom lá com o Palmares, com o Sebastião todos lá, até agradecer a Deus por tudo que tem que fazer pra mim pra eu ficar só a minha palavra, Jeremias Jeremias 29 13 Me buscares, me acharás quando me buscares de todo o coração irmão, se você está buscando a Deus busca Ele de todo o coração que você vai ver que Ele vai te dar uma resposta um resultado pra você Ele nunca vai deixar você que vão panando busca Ele, irmão eu sempre tenho falado pra todo mundo que eu vou conversar fala, irmão, busca a Deus de todo o coração tudo é no tempo dEle, Ele nunca vai te desaparar você pode orar, jejumar que Ele vai te escutando Ele está te escutando mas no tempo dEle Ele vai te dar resposta, tá? Amém muito obrigado pela felicidade amém 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 amém